Ela é espetacular, é mulher, em cima do potichão, ela mantém boa conduta, pode sentar, mexer, depois se lambuzar E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcos, sejam bem-vindos ao meu canal, vamos agora para mais um vídeo e tal, puxa a vinheta Bom galera, no vídeo de hoje eu irei falar sobre coisas que acontecem quando a gente namora A pior coisa de você marcar de ir na casa da sua namorada uma hora e não conseguir chegar nessa hora é quando você esquece onde está a sua camisa E com isso tudo você pede ajuda a sua mãe, que com todo o amor do mundo, vem lhe ajudar Ô Marcia, olha só a montar minha camisa azul Tá na gaveta, eu já lhe disse Mas não está aqui não Eu vou aí, se eu achar nessa gaveta, eu esfrego na sua cara Se fodeu Agora eu vou achar esfregar na sua cara Olha lá aqui, seu moleque Eu disse que eu coloquei essa merda na sua cara, se eu achasse É o ignorância também, só foi uma pergunta só Não precisava de explica Aí depois dessa pequena treta que você tem com sua mãe em casa, antes de ir para a casa da namorada Que você decide ir, você ainda vai atrasar mais um pouco com outra pessoa conhecida E vocês nem imaginam o quanto isso dá errado É mesmo Oi meu amor, cheguei Por que você demorou tanto? Não meu amor, eu demorei porque eu estava falando com a minha amiga cremiuda lá na rua Quando eu encontrei ela, eu estudava com ela Você lembra não da cremiuda, aquela lá? Eu não acredito que você estava falando com aquela cara de coco Como assim cara de coco? Porque ela tem cara de queinga, eu não quero você falar com ela Você está me trocando pelaquela rapariga Mas meu amor, não fica assim não, não estou me trocando E não me chame de amor Mas eu trouxe a cara para você meu amor É por isso que eu te amo amor E como vocês sabem, nós homens temos um sério defeito em não conseguir nos concentrar em duas coisas ao mesmo tempo É mais ou menos assim Oi amor Oi amor Ai amor, esquece esse jogo Não dá mais atenção a mim Não adianta, não esquece esse jogo Não tem parte disso Ai amor, esquece esse jogo Vai anda, vai Deixa eu jogar, eu estou jogando Que delícia, meu amor Quer sentir mais alguma coisa? Claro O que? O rabo da fé Agora se vocês quiserem deixar sua namorada estressada e curiosa Façam assim Hoje faz exatamente 7 meses que a gente se conheceu E eu queria te falar uma coisa Pode falar Depois eu conto Bom galera, chegamos ao fim de mais um vídeo Se vocês tiverem gostado deixa o like Se você for novo por aqui se inscrevam E se tiverem sugestões de vídeos ou desafios que possam sugerir para a gente Deixa aí nos comentários Que eu não vou prometer fazer todos Mas ele está ali Então, fechou E não esqueçam de acessar os canais parceiros que vai estar na descrição Fechou?